O Rio de Janeiro hoje, através do governo do PMDB, acabou se configurando como uma cidade muito cara, muito desigual e muito violenta. É uma das cidades mais caras do mundo. Quem vive aqui no Rio de Janeiro tem a impressão que a cidade acaba no outono rebolso, como se não existisse vida para lá. Então isso precisa mudar, precisa ser mais igualitária, isso é decisivo para a gente. O que é que a gente faz isso? Primeiro, tem um gabinete virtual de transparência. Todos os contratos, todas as informações poderem ser acessíveis pelos moradores. Isso é barato, é rápido, várias cidades do mundo fizeram. Valorizar os espaços públicos, os espaços de cultura de rua, vários cinemas de rua que tem pelo subúrbio inteiro do Rio de Janeiro, hoje ou viraram hortifruti ou são prédios abandonados. Fazer com que os bairros tenham memória, fazer com que as pessoas possam se encontrar, ter cineclube nas escolas, nesses espaços, ter biblioteca. A praça pública, ela é muito importante para que as pessoas se encontram, serem restauradas. A cultura de rua, enfim, fazer com que a rua seja o espaço do encontro, porque a cidade é o lugar da diferença, o lugar onde as pessoas têm que se encontrar. Isso democratiza a cidade, a gestão pode ser mais democrática e o Rio se torna uma cidade mais justa, sim.